Depois de empatar em casa na estreia e vencer fora na segunda rodada, o Democrata recebe o Atletique nessa segunda-feira, conhecido como hoje. Oito e meia da noite no estádio Mamu de Abas. É o Mamudão. A partida é válida pela série D do Campeonato Brasileiro. A Pantera tem quatro pontos, um a mais que o adversário, né? Está na quarta colocação do grupo F. Vamos, Pantera! Vai lá hoje? Ah, o Gabigol não vai hoje não, que hoje tem jogo cruzeiro. Como é que vai lá? É.